O que fazer quando os aleatórios não ajudam na partida? Isso é pra quando, por exemplo, o pessoal for jogar squad, igual eu recomendei. Eu acho que squad é a melhor forma de vocês ganharem pontos pra alcançar o BM48, entendeu? Apesar de dar menos pontos por partida, a rota, o lugar que vocês vão cair, vai ser muito mais tranquilo, entendeu? Porque a probabilidade de ter pessoas é menor, na minha opinião, quando você joga em squad. Então, galera, na minha opinião, quando o pessoal aleatório não ajudar vocês, vocês têm que pegar e focar em investir mais em vocês, entendeu? Melhorar mais a estratégia de campeonato, melhorar mais a estratégia de rota de vocês, entendeu? E melhorando e focando em tentar melhorar pontos que vocês têm de positivo. Ah, você é muito bom em trocação. Então, por exemplo, assim, tenta dar uma segurada e aí quando você vê que dá pra você já ir trocar, por exemplo, igual aqui, tipo, ah, tá top 18. Ah, vou esperar um pouquinho mais até top 10, aí eu vou começar a trocar pra me fazer umas kills e ganhar um ponto bacana. Esse é o tipo de estratégia que você tem que visar. Ver quais são os seus pontos positivos, entendeu? E não fique dependendo muito dos aleatórios, se você não tem um squad fixo, se você não tem vários amigos ali que você pode montar squads quando você quiser, tipo assim, jogar pra alcançar o BM48 ali, entendeu? Pra vocês conseguirem fazer tudo isso. E galera, não esquece, BM48, do bronze ao mestre, em 48 horas, fechou? Então, fica essa dica aí pra vocês que querem jogar com os aleatórios, fechou? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto